Opa, tem um maluco ali ainda, velho, tem um maluco ali ainda, ó Bota a cara, maluco, bota a cara Eita, velho, o cara tá me acertando Nossa, acertou o policial, cara Deixa ele botar a cara, toma, maluco, toma, toma Acertei ele, hein, galera, acertei ele, deixa eu recarregar, deixa eu recarregar Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mode Polícia, galera E como vocês podem ver, ó Hoje eu estou aqui com a Palio Candy aqui, convertida pelo Rigid, galera O link do canal dele vai tá aí na descrição pra você tá dando a conferida, mano Então se inscreva lá com o Rigid e tá fortalecendo o canal, beleza? Então bora ativar o nosso rádio aqui pra gente já ficar aqui a P.K.R.V. Aí do Copom, galera E já iniciar o nosso patrulhamento aqui em Los Santos, né, mano Realizar um patrulhamento noturno aí com a Palio Candy Se você não viu o último episódio O link dele vai tá aí na descrição pra você tá conferindo, mano E você que é novo no canal, se inscreva-se aí Seja muito bem-vindo Para não perder os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, galera Cara, eu gosto... Opa! Já ia conversar aqui com vocês Só que nós já recebemos um chamado aqui, ó Vamos ir até a localidade em código 2 aí, mano Apenas com o giroflex ligado Que parece que tem um maluco assaltando uma residência, galera Aqui na região Vamos ir aí com uma certa brevidade, entendeu? Em código 2 Pra ver se nós conseguimos Pegar esse maluco aí no pulão, mano Pegar o meliante aí no flagrante E realizar a prisão do mesmo, galera Vambora, vambora Desde já, galera Eita Eu gostaria de pedir a você pra tá dando aquele like aí, mano Pra tá fortalecendo o canal Tamo junto Valeu, galera Por aqui, ó Eita, eita Da passagem, maluco Da passagem E aqui é a PM de Minas Gerais, maluco Vamos subir daqui, ó Galera É por aqui, mano Que nos foi repassada essa QRU Vamos indo aqui com uma certa cautela Pra ver se nós encontramos o indivíduo Aí chegamos Vamos investigar Opa, ali, ó Tem um carro parado aqui Tem um maluco ali dentro, mano Vamos pegar a nossa pistola aqui, ó E vamos com cautela, mano Vamos com cautela aqui Adentrando essa residência Tem um assim Tem uma moça ali Ali, ó Tem um cara ali, velho Olha lá Ele tá com alguma coisa na mão mesmo Será que é ele? Só que a moça parou Passou correndo do lado dele, velho Ei, maluco Parou aí, ó Parou, parou Caramba, velho Será que é ele? Parou, maluco Parou Ele tá com o pé de cabra, galera É ele mesmo Parou, maluco Parou, parou, parou Parou, parou Parou Já era, maluco Deita aí no chão Olha aí, galera Ele tá com o pé de cabra E com a sacola na mão, mano Tudo consta que é ele aí Entendeu? Que é o assaltante Vamos algemar esse indivíduo aqui, ó Ainda não tem alguma Provas concretas Que seja ele, mano Mas pegamos ele aí Com essa arma E ele é suspeito, entendeu? Vem, maluco Chega aí Vem cá Ele é um dos principais Suspeitos aqui De estar assaltando O cara tá com o pé de cabra Tá com a sacola na mão Você quer que eu espero o quê? Olha o naipe do maluco Naipe de vagabundo mesmo Não tem, galera Vamos calar Aí, ó Eita, esse carro dele aqui Esse carro é dele Eu tenho certeza Passa aqui, maluco Entra aqui na viatura Aqui, ó Eu vou solicitar uma Pra te levar lá na delegacia Até agora Entra aqui, maluco Entra Caramba Aí, deixa ele aí na viatura Aí, galera Agora nós vamos ter que solicitar Um guincho aqui, mano Pra tá removendo esse veículo aqui Que eu creio que era um veículo Que ele estava usando, né Eita Aí, já solicitamos o guincho aí, galera Ou não, né Aí, agora sim O guincho foi solicitado Olha o fiat punta aí, galera Tudo rebaixadão Agora eu vou solicitar uma viatura Pra levar esse indivíduo aí Até a delegacia mais próxima Para que nós possamos estar Continuando aí com a nossa patrulha Porque não tem mais nenhum indivíduo suspeito aqui não, galera O negócio era ele mesmo, cara Ou era ele, ou era ele O guincho já chegou pra remover o... O carro ali, ó lá Já chegou uma viatura também Vem pra tá removendo o... Olha lá, o guincho já pegou o... É o Ford Fox Não é, galera Caramba, mano Olha que bagunça que eles estão arrumando ali, ó Vamos deixar essa viatura Pegar esse maluco aqui pra levar ele até a delegacia E bora da continuidade da nossa patrulha, galera Galera, recebemos um chamado aqui, ó De um ataque terrorista, galera Aqui nesse bairro também Que tava acontecendo aquele assalto aí Da primeira que é Ryu E o Coppão nos repassou Que os indivíduos, galera Foi informado que os indivíduos estão com bombas e... Eita Armas de forte calibre, mano Eita, velho Por que que esse cara parou? Pra gente tomar um pouco de cuidado aí Com esses indivíduos Pra gente não acabar morrendo, cara Vamos parar aqui nossa viatura aqui, ó Já tô escutando troca de tiros aqui, galera Vamos com cautela, mano Vamos com cautela, vamos com cautela Ali, ó Eles tão ali em cima, mano Olha o tiroteio, ó Nossa, balearam a moça aqui, cara Vou ter perdão desses caras não, velho Vou ter perdão desses caras não, maluco Já era, já era Perdeu, perdeu, Playboy Perdeu Chegou mais uma viatura aí pra me dar apoio, cara Cadê ela? Ainda tô escutando tiros, galera Opa, tem um maluco ali ainda, velho Tem um maluco ali ainda, ó Bota a cara, maluco Bota a cara Eita, velho O cara tá me acertando Nossa, acertou o policial, cara Deixa ele botar a cara Toma, maluco Toma, toma Acertei ele, hein, galera Acertei ele Deixa eu recarregar Deixa eu recarregar Se cobre, pô Se cobre Você vai tomar uma tira aí fácil Caramba, velho O cara tá de colete, galera O cara tá de colete Eu vou dar nele com a minha pistola aqui, ó Aí já era pra ele, mano Toma, maluco Na cara, galera Na cara Eu acho que tem mais indivíduos pra lá Olha lá, a polícia tá precisando de reforço lá, galera A polícia tá precisando de reforço, mano Bora, 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 bora Cadê, cadê, velho? Toma, maluco Toma Agora sim, galera Já acabamos com todos os indivíduos aqui, velho Nossa Infelizmente ali, ó Eles mataram a moça Olha lá, o carro bateu ali Caramba Eles mataram essa senhora que estava aqui, galera A gente vai ter que cercar essa rua aqui, velho Porque Ninguém pode entrar aqui nela agora, não, cara Sinceramente Deixa eu colocar umas barreiras aqui, ó Colocar umas barreiras aí Beleza Olha lá O que é tipo Tem que tomar cuidado aí, maluco Pra você não passar em cima dos corpos aqui, ó Aí Aí eu creio que tá bom, né, galera Ninguém passa aqui mais, não Agora vamos solicitar aí os médicos legistas, entendeu Vamos solicitar aí a presença dos médicos legistas Pra tá removendo esses corpos aí, galera E nós vamos continuar com a nossa patrulha, beleza? Galera, o Copom acaba de nos repassar aqui Que tem um animal, galera Possivelmente um cachorro, né Causando problemas aqui Atacando as pessoas que passam na rua, velho Vamos lá com uma certa brevidade Pra gente dar um jeito nesse animalzinho aí, né, galera E se possivelmente retirá-lo desse lugar Sem causar nenhum dano Nem a ninguém, galera Nem ao animal Nem a nenhuma outra pessoa, cara Foi por essas redondezas aqui Que nos passados aqui O animal se encontra Vamos olhar aqui, ó A gente tem que passar um pente de fila Aqui, ó Tem um cachorro aqui, galera Tem um cachorro aqui, ó Deixa eu parar minha viatura aqui Pegar minha arma de choque Opa, parou, 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 parou Parou, parou, parou Deixa eu solicitar aqui, galera Uma unidade de remoção, entendeu Um Solicitar aqui uma unidade de remoção Pra tá removendo o animalzinho Aí, ó Vem pra cá, meu querido Vem pra cá Ó o que que esse cara tá arrumando aí O que que esse cara tá arrumando aí Nossa senhora, velho Já solicitamos aqui Um pessoal aí de um pet shop, galera Alguma coisa assim, entendeu De um veterinário De um canino, galera Olha lá, o cara do canino Chegou pra tá levando o animalzinho Em segurança Dar um lar a ele Para que ele não possa ficar aí na rua, galera E nós vamos continuar com a nossa patrulha aqui, beleza Que é Rio resolvido aí Sem precisar matar o animalzinho Sem precisar sacrificar o cachorro, galera Que vocês não gostam, né Então bora continuar Galera, recebemos um chamado aqui De um roubo de um veículo aqui Nas proximidades Vamos ir aí em código 3 Pra tá auxiliando as demais guarnições Nessa perseguição aí, mano Parece que o maluco empreendeu o bug aí dele E não tá querendo parar, velho Não tá aceitando aí a ordem Que foi de passada Para encostar o veículo E tá tentando fugir, cara Ali eu acho que se a gente chegar pela frente Pior que não vai dar tempo, cara Ele já está saindo dali já Aqui a gente chegou atrasado, hein E a gente vai ter um pouco de trabalho Pra pegar ele, galera Porque essa viatura aí Vocês viram como que ela está, né Caramba, o maluco está na moto, galera Agora sim eu já vi que a gente vai ter que trabalhar, velho Tá com garupeiro? Não, ele tá sozinho na moto, cara Só com a moto que ele tá aí potente, ó Parece que é uma hornet carburada, galera Eu vou ter que pregar a bala aí No pneu do indivíduo, ó Eita, velho Olha o que a viatura fez Olha o que a pagina aí fez, galera Caramba Essa pagina aí também foi convertida pelo Richard, galera Não se esqueçam de passarem lá no canal dele, não, mano Só tá fortalecendo o cara aí Caramba, velho Eu vou ter que já Será que eu vou ter que separar a minha viatura nesse cara? Tocar arma de choque aqui, galera Perdeu o maluco Ah, sim, estava no garupeiro, galera Estava em dois aí Perdeu o maluco Perdeu, perdeu, perdeu Parou, 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 parou Parou, parou Parou, mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Nossa, aí, ó O cara, o meu parceiro aqui já pegou um Minha senhora, parou Caramba, velho Que mulher chata Parou, parou Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Sem pinote Sem pinote Deita no chão Deita no chão aí Sem resistência Isso Pegaram o outro ali Olha lá O outro também já foi até algemado já, galera Vamos algemar essa senhora aqui, ó Que estava na garupa daquele indivíduo Que roubou a moto, né E solicitaria uma viatura Para remover Os dois indivíduos, galera Deixa eu solicitar aqui uma viatura, mano Onde já foi solicitada para levar aquele maluco E agora a gente solicita para levar Essa moça aqui Deixa eu tirar minha viatura aqui do meio Da rua, velho Tirar minha viatura aqui do meio da rua Não, cara Eu não quero que ninguém entre Mas ela vai entrar Pode entrar aí mesmo, até pouco Que a senhora fica sentada, né Se ela tomar um tombinho meio que Deve ser machucada um pouquinho Sai da rua aí também, maluco Vamos, vamos, vamos Circulando aí vocês, ó Vou ter que tirar essa moto aqui do meio da rua, galera Viu? Era uma Hornet caburada mesmo, galera Que estava certa aí, ó Deixa eu solicitar aqui uma unidade de remoção Para remover o veículo aí Para o pátio de destranca Vamos solicitar aqui, ó A viatura que eu solicitei para Para remover a senhora aqui também já chegou Estão até batendo aí uma na outra, cara Caramba, velho Eu não quero Investigar a moto, não Quero solicitar uma unidade de remoção aí Caramba Ó Não vai, cara Não vai Aí agora Se nós conseguimos solicitar aí Para um caminhão Vim buscar a moto E nós possamos dar continuidade A nossa patrulha, galera Galera Recebemos um chamado Que via Copom, mano Que uma celebridade Acaba de ser sequestrada Aqui no Santos E nós temos que salvar a vida Dessa pessoa aí, mano Custa o que custar, entendeu O maluco parece que está Despedindo Parece que um milhão, mano De reais aí Se a gente não pagar Ele vai assassinar a vítima, galera Por isso que a gente está indo em código 3 Aí com a certa brevidade Para ver se nós conseguimos Recuperar Opa, opa Ali, ali, ó Está naquela limusine ali, galera Aquela limusine Já vou solicitar em apoio Do helicóptero aqui Para nos auxiliar, mano Ali, ó Ali, ó A gente vai ter que pregar Bala nos pneus dele aí Se ele não parar, cara A gente vai ter que pregar A bala aí nos pneus Ó, já errei o primeiro tiro aqui, entendeu Caramba, velho Aqui a perseguição Que eu creio Que a gente vai precisar De reforço aqui, não, velho Olha lá Já acertei um pneu Ai, vai atropelar ao pedestre Atropelou, caramba, velho Perdeu o controle ali Na hora que eu acertei O seu pneu E atropelou Eita, nunca aponta, não A viatura Nossa, a viatura Que quase que apontou, galera Cara Que perseguição, velho Eita, mano Caramba Minha viatura subiu Em cima da dele, velho Em cima do carro dele Será que a gente vai conseguir, galera? Tá distanciando aqui da gente, mano A vítima está no banco de trás Ali da limusine Como vocês puderam ver Cara, ele está com o pneu furado, velho Ele está conseguindo fugir assim, ó Estamos com dificuldade Eu tenho que acertar o outro Eita, velho Caramba Nem prestei atenção Estamos com dificuldade Ó, parece que ele bateu, hein, galera Que isso, que isso, que isso Perdeu, malu Perdeu, perdeu Sai do carro 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 Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão Deita no chão Deita no chão Anda, rapaz Deita no chão Vagabundo Deixa eu algemar ele aqui, galera Conseguimos Logramos esse aqui Na prisão desse indivíduo Conseguimos capturá-lo A vítima já está em segurança Aqui, galera A princípio, né A princípio A gente não sabe O que vai acontecer aqui ainda Maluco, fica quietinho aí, ó Fica quietinho aí Ajoelha aí, ajoelha aí Isso, garoto Deixa eu retirar Minha viatura aqui Do meio da rua, galera Aí Deixar só o giroplex ligado Deixar minha viatura aqui assim Minha viatura está com o para-choque Ele solto, velho Como vocês puderam ver Tem que Consertar Ajeitar Estacionar direitinho Essa limusine aqui Porque ela não pode ficar aqui assim não, cara E vamos esperar aí A ambulância chegar Para realizar os primeiros socorros Daí a vítima Para ver se não tem nada De errado com ela, cara A ambulância já está próxima Aqui a nossa localidade Já está chegando Deixa eu vir aqui ver Como que a vítima está Meu senhor, está tudo bem? É um homem, galera Como vocês podem ver Não, senhor Ele está meio que assustado Mas o socorro já está chegando aí E eu vou solicitar aqui Uma viatura Para realizar a prisão Desse maluco Levar ele até a delegacia Mais próxima Olha lá O maluco já está aí na ambulância Calma, cara Tem que fechar a porta Fecha a porta Que você consegue passar Nossa senhora Aí agora Ele já vai lá na ambulância Vamos escoltar ele aqui Olha lá Já chegou Já foi E essa viatura aí É que vai levar o maluco Até a delegacia Caramba, velho Que trabalho nós tivemos Só de estar pegando esse maluco Vamos solicitar um guinche aí Para remover essa viatura, galera E eu vou finalizar esse vídeo Por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado É só estar deixando aquele like Para estar fortalecendo o canal, mano Muito obrigado Por assistir até aqui E se você não é inscrito Se inscreva-se no canal Aqui para ficar por dentro Dos próximos vídeos Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau Tchau